O Corvo O Corvo vai bater no rio O rio vai bater no mar Meus olhos correm noite e dia Correm, correm para o teu olhar O Corvo vai bater no rio O rio vai bater no mar Meus olhos correm noite e dia Correm, correm para o teu olhar Tem uma lua passeando no céu Tem outra lua passeando no mar Tem também dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar A noite toda estava acesa e linda Milhões de estrelas a me namorar Então eu vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Então eu vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Vagalumeando pelo teu olhar Tem uma lua passeando no céu Tem uma lua passeando no céu Tem uma lua passeando no mar Tem também dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Vagalumeando pelo teu olhar A noite toda estava acesa e linda Milhões de estrelas a me namorar Então eu vi dois vagalumezinhos Então eu vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Então eu vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Vagalumeando pelo teu olhar E milhões de estrelas a me namorar Então eu vi dois vagalumezinhos Vagalumeando pelo teu olhar Legenda Adriana Zanotto